O que é que você me mudou, não tá pensando que eu vou me casar O que é que você foi a música, e o meu amor é progredor E por favor não me procure mais, eu só tenho a minha liberdade Não me obrigue a me suicidar, a me matar progredor Mas eu só tenho a minha liberdade Não me obrigue a me suicidar, a me matar progredor Não me obrigue a me suicidar, a me matar progredor Não me obrigue 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 a me matar progredor